Produtores rurais que não conseguiram pagar as prestações do crédito rural devido a prejuízos provocados pela pandemia ou pela seca vão ter o vencimento das parcelas prorrogado. A autorização do Banco Central foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Para produtores prejudicados pela pandemia, as parcelas com data de janeiro a 14 de dezembro de 2020 terão novo vencimento em 15 de dezembro. Já para os produtores prejudicados pela seca, o prazo da prestação passa a ser 30 de dezembro. E o agricultor que teve o benefício do Garantia Safra suspenso já pode pedir o desbloqueio pela internet sem sair de casa. É mais um avanço na meta de desburocratização do governo federal. Agora o foco são os agricultores familiares que tiveram benefícios bloqueados no programa Garantia Safra. Para facilitar o processo, o envio e a análise dos requerimentos de defesa vão ser feitos eletronicamente. Antes, esses agricultores tinham que viajar dezenas ou às vezes centenas de quilômetros presencialmente para fazer o pedido de desbloqueio desse benefício. Hoje, pelo celular ou computador, o agricultor pode solicitar e acompanhar o seu pedido sem sair de casa. O Garantia Safra é uma ação voltada para os agricultores familiares que vivem no nordeste do Brasil e no norte de Minas Gerais. Regiões que sofrem perdas de safra constantemente por causa de seca ou excesso de chuvas. O agricultor tem direito ao benefício quando são comprovadas perdas de pelo menos 50% do conjunto da produção agrícola. A expectativa do Ministério da Agricultura com a digitalização é atender a pelo menos 25 mil solicitações por ano só do Garantia Safra. Em um ano e meio, o mapa já transformou 52 serviços em digitais. E desde março deste ano, quando começou a pandemia do novo coronavírus, 28 serviços passaram a ser disponíveis online. A intenção é simplificar a vida dos produtores evitando deslocamentos, gastos e perda de tempo.